DJ PS que faz as putas descer Ela é novinha, muito louca Não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, muito louca Não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica Vai sua puta salvar o dia Ela é novinha, muito louca Não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, muito louca Não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Passar pros amigos da boca Passar pros amigos da boca Passar pros amigos da boca Cês fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada por cima da pica Vai sua puta salvar o dia Não vai ser decada por cima da pica Passar pros amigos da boca Passar pros amigos da boca Tratado pros amigos da boca